Uma vez estava indo para Ribeirão Preto, era final de dia, e cansado, e 300 quilômetros pela frente, sintonizo na Bandeirantes, ouço na geral, e de repente entra o Pelé por telefone, dando risada com aquela simpatia, porque o Pelé é mil, e você começou a imitar o Pelé, e o Pelé falava, e de repente a gente não sabia quem era de verdade o Pelé. Tão perfeita era essa imitação. Foi marcante, isso foi uma coisa muito inesquecível para você, Beto? Foi, eu vou contar para você. Eu sempre respeitei muito as pessoas que eu imito. Eu nunca colocaria uma bobagem na voz do imitado. É uma questão pessoal, porque as minhas filhas eram pequenininhas, e eu não queria falar bobagem, nunca gostei de falar bobagem. Então, eu só tive mulher de filhas, então, assim, eu não queria passar nenhum descontentamento, nenhum desrespeito, nem a elas e nem a nenhum ouvinte. Então, eu nunca falei, nunca botei bobagem na boca dos imitados. Mas, no caso do Pelé, como eu tinha muita amizade com a ex-esposa dele, a Síria, que a Síria cantava jingles publicitários, e eu fazia muita locução publicitária quando a publicidade existia aqui no Brasil. Não sei se você se lembra, que ela chegou a existir aqui, a publicidade. E agora é qualquer um, os caras fazem uma baita campanha, dá para o office boy mesmo falar, fazer a locução. Mas, antigamente, a gente era requisitado para isso. E eu tinha muita amizade com ela. E a Síria usava um laque, bravo. E eu brincava muito. Olha, gente, toda noite, quando minha esposa acorda, ela vai dormir com aquele capacete. Quando ela acorda de manhã, ela parece um asterisco, sabe? Pelo amor de Deus, é uma coisa horrível. Eu preciso me livrar de... E um dia, a mulher do... A mulher, não, a mãe do Pelé, dona Celeste, falou para ele assim, filho, você precisa parar de falar essas bobagens no rádio. Não pega bem para você. Aí ele falou para o Pepito, Pepito, eu acho que minha mãe está com Alzheimer, pô. Porque ela está me ouvindo na rádio. Eu não dou entrevista em rádio há mais de 30 anos, pô. E... Não, mas puxa, então vou ver, vou levar no médico, não sei o que lá. Um dia ele está subindo do Guarujá para São Paulo, e o Maradona tinha falado uma bobagem dele, e ele não falou nada. Pois eu fiquei pensando, eu fiquei esperando para ver a resposta que o Pelé ia dar ao Maradona, e ele não falava nada. E o programa ia começar, e nenhum papo do Pelé ia responder. Aquilo tinha sido dois dias atrás. Quer saber? Eu vou responder pelo Pelé. Olha, gente, eu estou aqui hoje para dizer o seguinte, o Maradona falou uma bobagem de mim, e eu, em vez de falar bobagem dele, aí ele estava subindo para o Guarujá e falou para o Pepito, Pepito, juro por Deus, eu não falei isso. Aí o Pepito falou, não, lógico que não, pô. Esse é um cara que imita você, que trabalha na Bandeirantes. Pô, então minha mãe não está com Alzheimer, pô. Então vamos lá que eu quero visitar esse cara agora. Perdão. Vamos lá que eu quero visitar esse cara agora. e simplesmente invadiu o estúdio da Bandeirantes para falar com a gente. Foi um choque, cara. Foi um choque muito grande. Desde esse dia, a gente criou um laço muito forte de amizade. A gente criou um laço muito forte de amizade. A gente criou um laço muito forte de amizade. A gente criou um laço muito forte de amizade. A gente criou um laço muito forte de amizade. A gente criou um laço muito forte de amizade. A gente criou um laço muito forte de amizade. Obrigado.